Você vai receber uma linda mensagem de alguém que tem essa letra no nome. Que mensagem é essa? Vamos ver juntos? Você está no Clarividência Online e você vai receber uma linda mensagem. Nossa, essa pessoa aqui não é de hoje, tá? Ó, a mensagem vindo, exatamente a carta que remete à mensagem, né? Nossa, ela quer te trazer uma novidade. Me fala sobre uma conquista material nova na vida dessa pessoa e essa pessoa celebra, muito feliz. E você é a primeira pessoa que vem à mente dela em querer partilhar esse momento feliz, porque você é importante pra ela. Decreta, joga pro universo. Eu decreto que o mal caia por terra e que a felicidade seja a constância em minha vida. Decreta, eu decreto que a felicidade seja a constância em minha vida. A letra desse alguém, vamos saber? Lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um H, W, K, M, L e F. Aí está, meus amigos e amigas.